Receba o rebate de títulos de renda fixa e a gente vai dar o mesmo tratamento de devolução de spread. Então a carteira de administrado que a gente faz nada mais é do que consolidar a cota de todos os investimentos do cliente, independente de onde ele esteja, e obviamente que a recomendação de investimento é o que a gente faz. A nossa expertise é exatamente olhar o cliente, entender o que ele quer em termos de retorno, se ele quer tomar risco, se não quer, o que ele gostaria de ter de longo prazo, quanto é que ele quer juntar de dinheiro, em quanto tempo, e aí a gente faz essa foto, aloca e passa a tomar conta da alocação total do cliente. Esse é o conceito exatamente, isso é uma reportagem recente do Globo, o babá financeiro é exatamente isso que a gente faz. Então a gente toca, cuida de infortuna, de BN clientes, mas de também estar preparado para clientes que estão iniciando. E aí são exemplos de estudos e análises que a gente faz para poder oferecer para o cliente, assim, uma justificativa, porque faz parte do escopo da nossa função, olhar o que o cliente tem hoje em termos de rentabilidade, como é que ele está alocado para poder propor uma alternativa de investimento. Então esses são os tipos de relatórios que a gente tem lá pronto para oferecer para os clientes. E aí são os produtos, né, são os títulos de renda fixa, como os LCIs, título público, tesouro direto, como uma LFT, uma NTNB, fundos DI, enfim, fundos com risco de crédito, assim, todo o leque de investimento disponível no mercado, hoje a gente tem acesso, lembrando que o cliente não toma o risco guidance, porque a guidance não toca no dinheiro. O que a gente faz é abrir uma conta na Caixa Econômica, no Pactual, enfim, nos gestores que a gente reputa como o que é de melhor no mercado brasileiro. Pode ir, Fernando. E aí são as casas que a gente costuma trabalhar. Caixa Econômica, Bradesco, Ágora, que é uma corretora do Bradesco para o cliente que gosta de trabalhar com bolsa, Pactual, enfim. Você quer falar do cenário? Vou falar um pouquinho do cenário. Obrigado. Eu não poderia deixar de oferecer para vocês a nossa visão do que vai acontecer para frente, né? Acho que todo mundo está bastante curioso aí com o que vai acontecer com a economia, independente de qual será o resultado das eleições. Então, isso aí é uma grande média, um grande apanhado de diversas e diferentes opiniões. E decide a eleição em relação a ele, ou a ela, ou a Dilma, né? Bom, em termos de cenário interno, o que pode se esperar? Qualquer que seja o governo eleito, nós vamos esperar um ano de 2015 difícil. Nós vamos ter uma recomposição tarifária, particularmente combustível e energia elétrica, taxa de juros elevada. Então, será um ano difícil, e com um cenário externo agravando, que é a possibilidade dos Estados Unidos realinhar a taxa de juros dele. E quando os Estados Unidos fazem esse movimento, a poupança mundial tende a se acomodar nesse mercado. Então, resumidamente, a gente pode esperar um ano de 2015, taxa de juros elevada, recomposição tarifária, isso em detrimento de os mercados de risco que devem ter um comportamento mais volátil, e consequentemente de menor resultado. Em relação a emprego e crescimento econômico, a grande aposta do mercado é num ano difícil também. Enfim, é isso. Em poucas palavras é isso. Agradeço a presença de todos. A gente está à disposição de perguntas. Sei que é tarde, mas estamos à disposição. Agradeço mais uma vez ao professor Bittencourt, professor Brann, que nos brindaram com essa oportunidade de trazer a nossa palavra aqui para o Clube de Engenharia. Estamos à disposição. Porra não, professor. Há uma preocupação muito grande, eu até coloquei antes aqui no cenário, porque nós temos três fatores limitadores hoje ao... Desculpa, até o tema, a verdade é essa. Ao mercado de ensino privado. 74% hoje, de matriculados no ensino superior, estão em instituições privadas. E tem três fatores limitadores. Um, uma questão operacional, governamental, que é a questão do custo aluno, Universidade Pública do Brasil, que bate quase 3 mil dólares. Dois, a questão da renda das famílias, que está diminuindo. Em compensação, o governo instrumentalizou, através de ProUni e principalmente do FIES, a viabilidade econômica dessas pessoas, classe C, D e E, acho muito importante isso, acenderem ao ensino superior. Pelo menos, têm direito de poder estudar em uma instituição privada. E o terceiro, o funil que está ocorrendo, com a diminuição de egressos do ensino médio, está diminuindo o ano a ano. O FIES, saíram dois estudos contrapostos. Uma do Morgan, que fala da questão da inadimplência. e fala que a inviabilidade é em função que o fundo que mantém é focado em ações, principalmente bancos, mas bancos tipo Amazônia e do Nordeste. E o mercado, alegam os críticos, o Morgan, que esses fundos, o fundo que banca o FIES, sustenta o FIES, deveria ser fundamentado na Selic. O que, na sua visão de mercado, seria melhor para isso? Na verdade, professor Bittencourt, existe uma dicotomia dessa colocação. Porque, na verdade, o que é o FIES? O FIES é um subsídio bancado pelo Tesouro de crédito para que os alunos possam, através de contraído, pagar 3,4% ao ano e estudar e iniciar o pagamento desse subsídio esse subsídio após a conclusão do seu curso. Então, tem várias, tem um ano e meio após. Inclusive, isso está com uma estatística mais atualizada do que a minha. Agora, o fato é o seguinte, para que essa equação se feche, há necessidade que haja emprego e que haja crescimento. Ou seja, então, esse subsídio que hoje o FIES representa para a sociedade, ele vai continuar sendo custeado pelo Tesouro, porque o governo tem interesse em função de se tratar de um subsídio relacionado à educação. Agora, a dimensão dele e o possível lastro dele em alternativas mais viáveis economicamente, particularmente, professor, eu não acredito, porque o FIES é um subsídio do Estado e o Estado não vai conseguir nunca captar recursos a 11% e emprestar 3,4%. Dizem que o BNDES faz isso para financiar algumas empresas. Então, não é o caso que nós conhecemos. Agora, o fato é o seguinte, quando se trata de educação, todo e qualquer subsídio é bem-vindo. Então, se o governo continuar e continuar focado em direcionar o seu subsídio para atividades que gerem emprego e que gerem formação e capacitação profissional, o mercado verá isso com bons olhos. Agora, a equação disso não fecha nunca. O gap é muito grande. você tem hoje uma taxa de juros bem clara. Aliás, no Brasil existem esses fatores. Você capta recursos a 11%, você empresta para a indústria a 500% e você empresta para a educação a 3,4%. Então, quer dizer, na verdade, isso não fecha nunca. Agora, eu prefiro emprestar para a educação a 3,4% do que emprestar para uma empresa a 500%. Muito obrigado. Boa noite. Bem, quero agradecer a presença de todos, os heróis da resistência. Muito grato. Bem, e vamos para a aula, não é? Temos aula. Então, não vamos esquecer disso. Pessoal, muito grato. E quem puder, amanhã fecharemos a nossa mesa redonda. Muito grato, obrigado. Clube de Engenharia, o Caio agradece, senhores.